O vídeo foi gravado pelos moradores deste condomínio no bairro São Francisco depois que o condutor deste veículo invadiu o prédio. Com o impacto da batida, o portão foi derrubado. Uma das colunas, um banco de concreto e outro veículo também foram atingidos. Os funcionários do condomínio que não quiseram gravar a entrevista disseram que o condutor perdeu o controle e que parecia embriagado. Ele se comprometeu em arcar com os prejuízos.